Música Da equipe Luiz Moutinho Alivan Número 118 Alivan dos Santos Júnior Número 119 Antônio Carlos Costa Lacerda 120 Charles Lima Pereira 121 Daniel Victor de Queiroz Alvin Rocha 122 Davison Felipe Oliveira de Brito 123 Gabriel Henrique Lima Lucena 124 Jefferson Santana 125 José Gentil 126 Lucas Martins de Queiroz 127 Luciano Marcos dos Passos Júnior 128 Luiz Claudio Mós Júnior 129 Marcelo Rocha Moita 130 Rafael Burke Martins 131 Vinícius Bezerra de Andrade 132 Valdeci Dias dos Santos Júnior E 133 Juscelino França de Brito São 121 Juscelino 141 Dias dos Santos Júnior 141 142 153 Há 104 E 30 104 114 114 116 117 114 134 Edirio Fiquei com as atletas todas, ficarem posicionados de frente com uma mão na cintura E os quatro dedos, eu não pego lá, por favor, uma mão na cintura, isso Fiquei com as atletas 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 Fiquei com as atletas